Tá aqui, parou, parou, Tini. Se for, ele tira na perna e tira no braço. De novo na perna, mano. E aí, você não tem mais o personal kit, né? Não, tá contigo. Eu parei o seu sangramento, Tini. Ah, tem pra cá? Ah, velho, acertaram ele de novo. Acertaram o Tini de novo. Tipo, eu me senti a cena do resgate soldado raio. Eu curei o cara, e o cara levou um tiro na cabeça. Então, vamos lá. Tchau, tchau.